Respeitável público, um show tão maluco Essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar um circo Um drama com perigo, e nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu E venha ver os desvios que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem homem lá pra ver minha distância Extra, extra, não fique de fora Extra, garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda Caramba de fora, nada da trás, vou nem tentar mas não vão me pegar Terror nenhum, du-du-du-du-du, com meu poder derrubei eu furou Vida e fazeiro de tudo pra te atingir, lidar de como animais Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatora tá viva demais Daqui do alto não tô escutando, cê vai falando, jogou pra corando Sei que cê gosta de ouvir o do a pouco, mas gosta muito mais de diversa gana A carambina serviu, cadê você ninguém viu Tô dormindo no Brasil, a família não viu E venha ver os desejos que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem homem lá pra ver minha distância Extra, extra, não fique de fora Extra, garanta seu inquérito pra me ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda Extra, extra, não fico de fora Já tenho meu ingresso pra te ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda Ajuda-latura Ajuda-latura Tchau, tchau.